Música 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 Esse afrimido parece assim Fazia sempre as libertades Até esse céu incluído na porta Esse ágio de amor Pedi no entresse Quando se demora A coisa que eu já conheço Agora eu vou brindar assim Perder a sanção Ai, que rir Ai, não és o céu Pedi no entresse Se deram A coisa que eu já conheço Até esse céu incluído na porta Pedi no entresse A coisa que eu já conheço Ai, não és o céu Pedi no entresse Até esse céu incluído na porta Pedi no entresse Pedi no entresse Pedi no entresse Pedi no entresse Pedi no ent southern Pedi no entresse Se a société A minha voz, a metade ser de domingo Pensei a gente, pedindo a chasse Pensei de morar, acusei com a minha cabeça Na minha voz, eu sei, bebei a sanção A minha voz, a metade ser de domingo Pensei de morar, acusei com a minha cabeça Pensei de morar, acusei com a minha cabeça A minha voz, a metade ser de domingo Pensei de morar, acusei com a minha cabeça 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri